Olá, estamos chegando. Mais uma conversa. Como é que a Fabiana já deve estar para chegar? Deixa eu só pôr uma peça aqui. Olá, bananinha. Calma aí que eu estou tentando fazer uma coisa aqui. Não consegui. Tudo bem? Cia los puercos. De onde vocês são? A Fabi deve estar chegando. Josi, Nini, a Fabi chegou. Deixa eu chamar ela. Calma aí. Um minutinho só. Muita tecnologia. Opa! Foi alto agora. Saquei quase em França. Tá, Val. Oi, Val. Tudo bem? Bem-vinda. Minha mestre tá na live. A Marta. Oi, Marta. A mestre. A minha mestre. Beijo, Val. A Lais também tá aí. Eu acho que tá escuro aqui, né? Não sei. Flávio, pututu! Deixa eu, deixa eu... O Bananinha, hoje não vai ter vida. Hoje é uma live séria. Tá bem? Flávio, pututu! Você tá bem, Flávio? Oi, pututu! Peraí. Marta, Marta! Uma linda palhaça de Lisboa. Tudo bem, Marta? Beijinho. Tá chegando. Gente, mais um minutinho. A gente começa. Pra dar horário. Faltam um minutinho. A gente entra um pouquinho antes sempre, porque a gente sempre se atrapalha com essas coisas todas. Só eu, por exemplo, agora. Daqui a pouco eu derrubo tudo aqui. Batata e fluta aí. Tudo bem? O Otávio. Tudo bem, Otávio? Beijo, Otávio. Vai escorregar. Batata e flor também, tá? Mais um minutinho, tá? Vai virar o relógio aqui. Aliás, deixa eu já por hora. Eu esqueço sempre de marcar, e depois a gente sempre se atrapalha. Imagina, Marta. Cris. A Cris. Tá me acompanhando. Fábio, pututu. A Cris. Ai, coxinha. Bananinha. Beijo, Ju. Missão Nariz Vermelho. De onde vocês são? Amélia. Olha quem vai. Não é Amélia. É Mamélia. Não, é Mamélia. Diretamente. Amélia Martins. A Paula, a nossa espécieira preferida. É claro que as outras não estão aqui. Por isso que a gente fala assim. A preferida de agora, Ju. Gente, meu cabelo tá crescendo. Ai, quase caiu meu celular. Sim, de novo as horas. Oi, Amélia. Vamos começar nosso bate-papo. Antes da gente começar. Tudo bem, pessoal? A Maíra também tá aqui. Maíra de Braga, lá do Timbra. Tudo bem, Maíra? O Ego 30D também tá. Bem, vamos começar. Já deu 10 horas. Até porque a live hoje tá recheada de coisas boas. Hoje tem gente muito legal que mandou áudios aqui pra nós. Eu pedi áudio pra umas pessoas. E vai ser uma aula isso. Então vamos começar já. Bem, primeiro quero agradecer a todos vocês. A Raquel acabou de chegar. Tudo bem, prima? Oi, prima. Sempre tá acompanhando a gente aqui nesse bate-papo. De palhaçaria toda semana. Dizer pra vocês que as outras lives que nós fizemos... Essa aqui é a terceira. De muitas, se Deus quiser. As outras estão lá no nosso canal do YouTube. Com uma edição... Fez uma ediçãozinha lá. Então não reparem na edição. Porque eu, como editor, sou um bom palhaço. Então tá lá pra vocês que quiserem ver as outras lives. E dizer pra vocês também que nós temos um canal aí de comunicação que vocês podem falar com a gente. Que depois eu também abafi. Abafi hoje nem vai anotar, né? Abafi. Porque a última vez ela mais atrapalhou do que ajudou, né, Fabi? Para, vai. Eu não ia fazer, eu vou fazer só porque você falou. Ela anota ao contrário as coisas. Olha, o nosso canal de comunicação aí, que é o nosso WhatsApp. Pra vocês mandarem aí opiniões, sugestões, temas. Falar sobre o que vocês querem saber pra próxima live. O que vocês querem saber da live que passou. E a gente não vai poder falar porque já passou. Robin, tudo bem, Roberta? Então anotem aí o nosso WhatsApp. É o mais 55 do Brasil. 11-97630-97630-3872. Eu tenho que falar 6 porque o pessoal de Portugal nem sempre sabe o que é meia. A gente fala meia e eles acham que é 5. Eu crio maior confusão aqui quando eu falo meia. Oi, Roberta. Beijo. Então vamos lá. Mais 55 11-97630-97630-3872. E as lives passadas nós falamos o que é o palhaço. Começou toda essa história lá no Dia Nacional do Circo. Conseguiu? É isso aí, ó. 55 11-97630-3872. Para vocês passarem aí o que vocês quiserem, recadinhos, críticas. É uma dica. Uma dica para a quarentena. Qual? Aprender a escrever com o contrário. É super divertido isso. Ah, é, né? Isso aí. É bom. É legal. Tá certo. Nas duas lives anteriores nós falamos o que é o palhaço. E surgiram coisas muito interessantes. Então eu vou só recordar aqui para a gente continuar o bate-papo. Então foi falado que o palhaço é uma profissão. Que o palhaço é uma variedade. Porque existem palhaços de várias formas. Palhaço é simplicidade. É viver o seu próprio eu. O seu eu verdadeiro. É ingenuidade. É ter o erro como aliado. É a arte da verdade. É não ter medo do fracasso. É um estado de jogo. Estado de brincadeira. Subversão. Inesperado. Liberdade. Enxergar a vida por ângulos diferentes. Uma outra realidade. Um lugar de extrema responsabilidade. Ampliação do mundo. Um artista completo. E aquele que transforma momentos simples em eternidade. Foi tudo isso que foi falado. Esse foi inspirado. Esse foi inspirado. E aí eu quero dizer que o palhaço. E aí foi discutido sobre essa questão do palhaço ser a sua criança. E por final nós estávamos terminando o papo com isso. E aí nós estávamos falando que não. Que na verdade o palhaço olha o mundo com os olhos de uma criança. Mas com a mente de um adulto. Porque ele traz o cinismo de um adulto. Mas com aquele olhar de encantamento de uma criança que vê o mundo pela primeira vez. Ok? Falei rápido. Que é o tempo. Pelo próprio a gente economizar tempo aqui. Está ok? Quer falar alguma coisa? Boca! Seja bem-vindo nessa live. Fala! Quero te falar que dê um tilt no meu computador aqui. Pera, vai. Continua falando. Continua falando. Bom. Próximas lives todos os sábados. Às seis do Brasil e às vinte e duas de Portugal. A gente vai trazer na próxima semana uma conversa entre... Ela nem sabe ainda. A Lili não sabe disso. Mas ela vai saber em breve. Uma conversa entre eu e a Lili sobre a nossa viagem com a primeira jornada de palhaços cuidadores do Brasil. Há alguns anos atrás eu e a Lili fizemos uma viagem. Uma expedição de dez dias com Pet Adas em Fortaleza. E aí a gente vai bater um papo contando como foi a nossa vivência junto do Pet Adas. Uma outra questão de palhaço aí que a gente tem que conversar. E nós vamos conversar semana que vem caso essa live a gente consiga terminar ela. Porque nós temos bastante convidados aí. Se não terminar, semana que vem vai ser E a Palhaça o que é 2. Ok? Para começar... A Roberta Espetáculo está aqui dizendo que ela faz parte de um projeto chamado Doutores Coloridos de Jacareí. Obrigada pela presença, Roberta. Espero que seja bom para você. Jacareí presente. A caravana de Jacareí representada por quem? Roberto Espetáculo. Ó, salva de palmas para a caravana de Jacareí, que é um espetáculo. Ok? Ok. Vamos lá, Fabi. Como a gente está fazendo de costume, a gente abriu aqui a primeira live com as palavras do nosso lindo e eterno Roger Avanzi. A segunda live nós abrimos com o nosso maravilhoso Cláudio Tevas. E hoje a gente vai trazer uma pessoa que ela escreveu sobre o circo. Uma pessoa chamada Disse Militério. E ela tem um livro chamado Terceiro Sinal. E a Fabi vai ler um trechinho desse livro para você. Espera, eu queria muito ler. Eu quero muito ler. Só que o meu computador está dando aqueles tchutes violentos que eu já te comentei. E aí eu preciso... Ele deu outro tchute aqui. Então acho que dessa vez, quem vai ter que ler é você. Eu consigo virar a câmera? Não consigo virar a câmera para a galera ver. Mas no momento atual ele está sim. Ou seja, está preto. Ah, voltou. Pera, acho que vai agora. Porque é assim, né gente? Quem sabe faz ao vivo, né? Faustão não dizia isso? Como a gente não sabe, como a gente não sabe dar esses problemas todos. Eu duvido que o primeiro programa Faustão foi um sucesso. Não. Deve ter sido. Mas vai lá, você consegue ler? Quer que eu leia? É, acho que é melhor você ler. Ele vai demorar para abrir. É um trecho de um livro chamado Terceiro Sinal. É da Disse Militério. É um livro que ela fala sobre circo. E ela fala, eu vou ler aqui, é um trechinho pequeno. E é assim, ó. A foto que não foi batida, que ficou dentro dos olhos e ainda vejo quando rebusco dentro de mim, nos meus velhos guardados, o palhaço amamentando o filho que chorava. No camarim o menino chorava. Ela o amamentava, mesmo sem tirar a maquiagem e trocar de roupa. Lá fora, muita gente esperava, querendo conhecer o simpático palhaço, principalmente as moças. Engraçado como as moças se apaixonam pelos palhaços, mesmo sem conhecer o rosto. O rosto é que desperta mais atenção primeiro. Talvez a curiosidade por saber quem está por trás daquela maquiagem. Ou mesmo pela necessidade de sorrir. Ela estava falando de uma grande artista, que é a Dona Maria Elisa Alves dos Reis. A Dona Maria Elisa, ela talvez foi, pelos registros que nós temos, a primeira palhaça negra do Brasil. A palhaça Chamego. Então, a palhaça Chamego, ela trabalhava no circo Guarani. Na verdade, o palhaço Chamego. O palhaço Chamego. Ela não era palhaça. Ela era palhaça. E ela entrou no picadeiro para substituir o irmão dela que ficou doente, que era o palhaço Gostoso. Olha que nome lindo de palhaço. O palhaço Gostoso. E ela entrou como um palhaço Chamego. E é assim mesmo, gente. Isso está num documentário chamado Minha Avó Era Palhaço. E não é errado, não. Porque antigamente, olha, era muito difícil. Se hoje ainda é difícil, né? Para as mulheres e por uma série de questões que nós vamos conversar aqui. No passado, isso foi em 1940, a estreia do palhaço Chamego foi em 1940. Ela não podia ser palhaça. E olha que interessante. Essa moça, diz Mitler, ou Mili Télio, ela foi falar com o palhaço, que ela escreveu sobre circo e ela entra no camarim e ela vê o palhaço amamentando. Legal, né? Forte. Esse documentário é da Mariana Gabriel, neta dela. Sim, sim. E aí, agora, antes da gente começar essa conversa, a gente já viu que é uma conversa um pouquinho mais profunda. Até porque, antigamente, na época de 1940, para trás, o circo, como a sociedade, ela não permitia que a mulher fazia determinados trabalhos, né? E aí é um assunto bastante complicado que nós vamos conversar hoje. E até eu quero dizer que nós temos uma visão, e essa visão, às vezes, é particular nossa. Então, muitas coisas que a gente vai conversar aqui, particularidades da nossa visão de palhaço, daquilo que a gente estuda palhaço, até porque pode conflitar com outras pessoas. E eu acho, é uma coisa que eu sempre falo, a arte é uma coisa que eu sempre falo, a arte é fabulosa, porque a arte é viva, e a arte... Transita por todos os lugares, né? Transita por todos os lugares, ouve todas as vozes, acalenta todas as angústias, e eu acho que estamos aqui mesmo para colocar suspensa todas as ideias e todas as impressões. A gente não está aqui para dizer se está certo ou se está errado, mas estamos para conversar sobre isso. Até porque, o que está certo e o que está errado? Pois é. Não é? Então, é algo que eu conversava, converso muito com a Fabi, essa questão da palhaça, né? Porque, às vezes, a gente vê, muitas vezes, a gente vê pessoas levantando bandeiras, né? Feministas em cima da figura da palhaça. E eu acho que o palhaço, ele transcende qualquer política, qualquer bandeira, qualquer discussão social, vamos dizer assim. Porque, vamos voltar na história, e aí eu quero falar para vocês de uma dupla, que é o Futil Chocolat, que foi uma dupla muito importante dentro da palhaçaria, na França, em 1890, numa época que o circo era feito dentro dos teatros franceses, o circo estava se construindo nos moldes do circo moderno. Existiu o Futil, o Jorge Futil, era um palhaço, trabalhava solo, e ele, de repente, descobriu um parceiro que era o Chocolat e levou para os palcos. E olha, Futil Chocolat, na história, eles fizeram um marco na palhaçaria. Eles estabeleceram aquilo que, até hoje, a gente conhece como Branco e Augusto. Para quem não sabe o que é o Branco e Augusto, é aquela brincadeira de subversão de poder, de regularização de poder, em que o Augusto, ele consegue dar volta na autoridade do Branco. Nas duplas de palhaços de cinema, que até o Fernando Sampaio falou muito bem, nós temos lá o Gordo e o Magro, onde o Gordo é o Branco e o Magro é o Augusto. Nós temos o Didi e o Dedé, onde o Didi é o Augusto e o Dedé é o Branco. Enfim, eles estabeleceram uma marca na palhaçaria moderna. Eles criaram a palhaçaria moderna na figura do Branco e do Augusto. São coisas que, até hoje, isso está aí acontecendo. E aí, tem um fato, tem um filme que eu indico para vocês, chamado Chocolat, que é um filme, eu acho que de três anos atrás, três, quatro anos atrás, é recente até, que eles contam a história dessa dupla do Futi e Chocolat, mais na ótica do Chocolat. E o Chocolat é negro, um afrodescendente, vamos dizer assim, para a gente não receber processos. O Chocolat é negro e o Futi usava o Chocolat numa posição onde o Chocolat apanhava. O Chocolat era, né, estapeado, né? Até a Marta está dizendo que ela ama esse filme, eu também, Marta, é um filme que nos ensina muito. Mas eu quero voltar, só para a gente situar nessa conversa da palhaçaria feminina, que tem um momento do filme, e eu revi isso em livros e foi verdade, tem um momento do filme em que o Chocolat, né, cansado de sempre ser o que levava, o que apanhava e tudo mais, no meio de uma cena, ele vira e bate no Futi. E a plateia vai ao delírio, ri e tudo mais. E ele vira para o Futi e fala, o oposto também funciona. Mas aqui eu quero pôr a nuance dessa cena, a nuance desse fato histórico, porque nós estamos falando de uma França de 1890, onde o negro não conseguia andar sozinho nas ruas, porque ele era preso. O negro não podia, não ganhar, perdia documentos para ser extraditado. A polícia fazia de tudo para prender eles, eles eram muito perseguidos. Se hoje a coisa é complicada, imagina em 1890. E o Futi levou um tapa, um branco, levou um tapa de um negro, num teatro onde tinha alta sociedade vendo e todo mundo riu. E aí eu quero dizer a nuance que é assim, naquele momento, o palhaço não era uma pessoa negra e não era uma pessoa branca. Naquele momento, o palhaço era um arquétipo. E eu acho que é uma força muito maior do que isso. E aí vocês podem ver que não teve uma questão de vamos matar esse crioulo porque ele bateu no branco. Não, ele podia tudo. Então vejam que a discussão dentro de uma cena de palhaço é muito mais profunda do que a gente pensa. E aí que eu paro para fazer essa reflexão sobre a questão de bandeiras. Porque o palhaço transcende. O palhaço fala de humanidade. O palhaço não fala de questões raciais. O palhaço não fala de questões feministas. O palhaço não fala de gênero, não fala de cor, não fala de número. Ele fala de humanidade. Ok? Bom. Sim. Deixa eu só. Para, para, para. Para, para. Aqui o Digão está na live. Digão. Digão, querido. Digão é uma criança que sofreu muito na nossa mão aqui no Hospital São Paulo. Hoje já é um moleque gigante. Já não é tão criança. Nossa. Fala, fala. Beijo para todo mundo. Beijo, Alain. Beijo, Vilma. Beijo, Pathy. Beijo, mamãe. Beijo, a Risoleta. É o pé mais engraçado do Hospital São Paulo também acha. De São Paulo. A palhaça Risoleta falou uma coisa legal aqui. Passam por cima dos princípios do palhaço para apenas usar a figura do palhaço para levantar bandeiras. É disso que a gente está falando. Fala, Fabi. Beijo, cara. extremamente carente de atenção e companhia. Então, é isso. Ok. Sigamos. E agora sim, depois de toda essa conversa, só para justificar, para a gente não ganhar processos e tudo mais. E a palhaça o que é? Eu descobri que a palhaça é uma vila de Portugal. Oi? A palhaça é uma freguesia portuguesa do Conselho de Oliva do Bairro com 10,15 km² e uma área de 200... Não, uma área de 10,15 km² e com 2.627 habitantes. Então, pera. Eu estou morando num lugar errado, é isso? Tá, porque tem uma vila em Portugal chamada Palhaça. É uma vila cuti-cuti. Depois eu vou pôr... Galera, vambora. Eu vou pôr o link para vocês. A Marta conhece e falou verdade. Drica, é verdade. Tem uma terra chamada Palhaça. Eu não sei se eu soube... Drica, vamos fazer as malas hoje. Oi? Vambora fazer as malas. Não, hoje não. Hoje não, porque não pode sair de casa. Mas deixa esse coronga vírus embora. Vamos fazer as malas. Primo! Meu primo William está aí. Beijo. Vou fazer uma convocação. Drica, Risoleta, Roberta, que eu sei que está aí. Aulinha. Vamos mudar para Palhaça. Vamos lá. Eu não sei se nesse lugar, a Marta se já foi lá me fala, se todo mundo lá usa nariz de palhaço. É, Digão, as pessoas aqui têm vilas com nomes fantásticos. E eu vou... Gente, você está me fazendo muita criatividade nesse... Vida Palhaça. Mas, aí assim, perguntando a Palhaça o que é, Fabi, nós perguntamos isso para a nossa comunidade do Instagram e Flávio Pututu falou que palhaço é a forma feminina do amor e do olhar para o próximo com a alegria de uma verdadeira luz que briga. Está inspirado esse fato no Pututu. Está inspirado. Pututu, eu vou te dizer uma coisa. Assim, com propriedade do fato. Não é todas as vezes que eu estou com esse amor todo, não. Mas a gente tenta. O Pututu escreveu mais a minha mãe do que outra coisa. A gente tenta. Estou em Portugal, Digão. A Marta... Quando a minha lua está meio irritada, eu não consigo esse amor todo. Mas a gente continua tentando. Vamos lá. A Marta já convidou todo mundo. Vocês podem ir para a casa dela. Está falando, venham todos. A Batata e a Flor falaram que já estão pegando um comboio. O comboio aqui é o trem do Brasil. Já está indo para lá. Vareta! Olha quem está aqui. Meu querido Vareta. Um palhaço mais lindo desse Brasil. Vamos lá. Vamos continuar. Bom, para começar, nada mais que assim. Eu estou falando tudo isso. Mas vamos dar a palavra para quem entende do assunto. Certo? Eu vou dar a palavra agora. Gente, olha a honra que vocês vão ter agora. Deixa eu tirar o som aqui para poder pôr só a vozinha dessa pessoa. Para, para. A Marta já falou que já está arrumando o quartinho para vocês irem para a casa dela. Ok? O Marta, eu quero que você te esteja de nada. Eu vou pôr aqui, nada mais, nada menos, um depoimento. Está bem, essa live está muito internacional. Eu vou pôr um depoimento de Caroline Dream. Caroline Dream é de Barcelona, da Espanha. Minha mestra, uma linda pessoa. Caroline Dream, ela simplesmente é professora de palhaços do Cirque de Soleil. Então, ela entende um pouco o que ela fala. Fala, Rui Davi! Saudade! A Marta já está separando, tá? Os pastéis de Belém. Então, eu vou pôr aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui. Caroline Dream, tá? O nome de palhaça dela é Dream. Por isso que ela chama Caroline Dream. Ela tem um livro, gente. Deixa eu ver se vocês enxergam ou se parecem. Tudo ao contrário. Esse livro aqui é um livro que chama O Palhaço que Existe em Você. Seja um palhaço, seja você mesmo. Esse livro está em português, inglês, espanhol. Se você quiser ele em grego, não vai achar. Tá? Não. Só tem português, espanhol e... Está bem. Caroline Dream, minha linda, dá o seu recado. Olá Silvio, é um prazer que me pides este audio. Estava pensando, repensando minha carreira de palhaça e... Al princípio, quando comecei a querer ser profissional, Não havia outras palhasas ao meu redor. Só palhasos. E, aunque não o questionava, né? O meu deseo de ser palhaça, também, como não ter referências, era... Me descolocava muito. Em termos de como tinha que expressar-me, como tinha que vestir, como... Não, que diferença havia entre eu e eu, se havia. E foi um caminho de descobrimimento, não? De, em parte, copiar o que veia por aí, e, em parte, buscar a minha própria expressão. Até que se celebrou em Andorra, não sei bem bem quando, mas há bastantes anos agora, um primeiro festival de palhasas. E aí fomos, bom, uns 100, 200 palhasas. E ver elas todas juntas, cada um expressando-se tal qual, podendo rir de quem era, e com toda uma série de interesses e... e enfoques sobre esse arte, pois foi para mim, como o começar, como mulher, palhaça, a entender que, sim, podemos... podemos expressar-nos de uma maneira nossa, não? E o que vejo em minhas clases também é que há certas diferenças entre a expressão palhaça e palhaça, mas depende da pessoa, não? Que todos somos homens e mulheres, masculino e feminino, não? E... então depende da pessoa. Eu sinto que as mulheres palhasas têm uma... obviamente, uma disponibilidade de ver e expressar o que... as discrepencias, não? Suas ilusões e a realidade, não? Há muito enfoque sobre... Incluso em meu trabalho, não? As fantasias e a realidade. A ideologia que temos e a realidade. E acho que é um dos temas mais grandes que temos. Diz-se? Ai, que maravilhoso, né? Diz-se? E... Carolina... Antes da gente falar sobre isso, deixa eu mandar um beijo para o Tiaguinho, meu filhote, chegou aqui na live. O orgulho do papai. Beijo, Titinho. Papai te ama. Bom, o que você quer falar disso tudo de Carolina? A Brita perguntou se a gente depois vai deixar a referência do livro, vamos. A gente coloca lá, até no olhar do palhaço, uma fotinho para vocês poderem pegar. Lembrando que essa live depois vai ser transformada em vídeo no YouTube, então vocês vão poder ter o conteúdo todinho. E aí eu só anotei algumas coisinhas que a Carolina fala que realmente é... Penso que muitas de nós, palhaças, enfrentamos isso, que é a dificuldade de não haver referências anteriores, né? As referências anteriores seriam... Vão ser nós. Olha que maravilha! Fantástico! Nós temos algumas, né? Claro, temos como o palhaço Chamego, né? Que tem toda essa história. E já temos aí pessoas com essa caminhada, a Carolina mesmo com uma caminhada bem maior, mas é recente, né? Então a dificuldade mesmo de não ter o muito anterior como referência está começando a ser sanado, porque ainda bem, né? Tiveram mulheres aí hardcore que enfrentou essa coisa toda, né? Os festivais de palhaças que acontecem ajudam muito quem está ingressando, quem quer conhecer mais, enfim. Esse sim, nós podemos... Me arrepia. É de um negócio, assim, que é isso. É isso. Quando a gente para pra pensar, sim, a gente pode. É isso, né? E ela fala sobre o olhar que nós, mulheres, temos disponível a ver e expressar discrepâncias. É uma das coisas que o palhaço faz. E a palhaça também. A gente vê e expressa discrepância, né? E aí a gente coloca ali as nossas ilusões e a realidade trabalhando ao mesmo tempo. Deixa eu só mandar um beijo para o Digão. Beijo, Digão. E um beijo para o Marquinhos Lemes, que entrou aí agora. Mas assim, ó... O Digão tinha perguntado se você estava no Brasil. Ele não está, Digão, ainda. Não, não, Digão. Em breve. Aproveitando isso que você falou, Fabi, É uma coisa que eu sempre digo. Eu acho que a palhaçaria, ela tem pontos de evolução. Então, se a gente começar a ver a história da palhaçaria ao longo dos anos, a gente vê que tem alguns marcos, né? Existem alguns marcos, né? Assim, desde... Porque a arte está viva, a arte acompanha a sociedade, a arte, de certa forma, tem um reflexo dessa sociedade. E ainda bem que é assim, né? Então, a gente estava dizendo lá atrás sobre a questão do Branco e do Augusto, lá com frutinho e chocolate. Foi um marco. E ali começou, bem dizer, os moldes da palhaçaria moderna, da palhaçaria contemporânea. E a gente está falando de pessoas como Valde Carvalho, Caroline Dream, a Irina, a God Hunter, que são palhaças que estão desbravando e fizeram uma mudança já nesse mundo da palhaçaria, que foi pôr a saia no palhaço, vamos dizer assim. Ou seja, antes, até lá para 1940, por aí, não existia a palhaça, só existia o palhaço. Isso até é um reflexo antropológico da nossa sociedade. Eu, por exemplo, estava vendo uma questão de estudo. Por exemplo, por que as mulheres eram tidas como as cozinheiras e as costureiras e os homens é o que proviam lá? Porque isso vem lá da Idade da Pedra, onde o homem caçava, trazia o animal e dava para a mulher, falava assim, vira. E isso foi resquícios que a gente ainda vê hoje na nossa sociedade, que é machista, uma sociedade que foi construída nos moldes antropológicos do homem da caverna, está lá atrás, entendeu? E que, aos poucos, antigamente, mulher não podia jogar bola. Mulher jogando futebol seria uma coisa absurda. Os meninos não podiam fazer balé. E hoje, a nossa sociedade, essas bobagens todas, aos poucos, estão sendo dissolvidas. E aí, o que eu quero dizer, né? Mulheres como Valde Carvalho, Caroline Dream, a Gaby Hunter, elas começaram a trazer o quê? Um feminino para dentro da palhaçaria. Já começaram uma discussão sobre o que é palhaça. Já começaram uma discussão de que, olha, eu não sou um palhaço, agora eu tenho uma saia, eu tenho uma delicadeza diferente e tudo mais. E aí, uma provocação que eu sempre faço, eu faço isso muito para a família, e algo que eu falo eu, não vou saber fazer isso, até porque eu sou homem e não vou conseguir imaginar isso, que eu acho que aí mora uma próxima revolução da palhaçaria. Porque nós tivemos o Branco e Augusto. Quem é a mulher dentro da palhaçaria? O que ela pode trazer nesses jogos que o Branco e Augusto estabeleceu? Lá em 1890, ele já está velho. Como que a mulher entrando, pode trazer no pensamento dela, no universo que existe, por mais que... A gente está falando aqui de profissão, a profissão, para mim, já não é mais o universo masculino e feminino. Mulher pode fazer qualquer coisa igual o homem, embora ainda existe uma sociedade hipócrita e horrível onde as mulheres fazem a mesma coisa e ainda recebem menos, onde ainda as mulheres não têm espaço, porque lá tem um homem e não dá o espaço para ela. É outra luta, eu acho que é onde a gente fala que essas bandeiras têm que ser levadas mais para todo o universo, mulher e homem, não palhaço e palhaça. A arte é outra história. A arte carrega outras nuances. Mas aí eu acho que aí mora esse universo. Por exemplo, o homem jamais vai saber o que é maternidade. que essa discussão desse, né, do feminino, do feminino, não feminismo, do feminino, dentro da palhaçaria, eu acho que é uma discussão que ainda está no começo e que eu acho que ela ainda precisa, sim, de todas essas palhacinhas lindas e guerreiras, de achar... Palhacinha, não. Palhacinha... Não, é palhacinha porque eu estou falando com carinho. Estou brincando. A Dri colocou um comentário, né, que a gente ainda enfrenta, uma questão de ser objeto sexual, mesmo na personagem, mesmo no jogo, né, e realmente. E penso que, Dri, a gente passa por essa situação ainda hoje em qualquer coisa. A gente passa por essa situação de palhaça, de diretora, de motorista, de padeira, de engenheira, enfim, né. Eu acho que o que a gente tem de ponto positivo, vamos dizer assim, como palhaça, é que a gente tem a possibilidade do jogo pra virar isso, né. É nessa hora, pututu, querido, que você tem muita, muita verdade no que você disse na denominação de palhaça, mas é nessa hora que eu digo que às vezes a gente não pode ter esse amor todo. E, aliás, gente, eu anotei até aqui, por exemplo, às vezes é preciso dar um, pôr no pensamento, sabe, nos 10 minutos olhando pra parede. Então, a gente tem a possibilidade do jogo pra reverter uma situação, por exemplo, de um abuso. Aliás, só pra não perder essa linha, pututu, essa questão de palhaço e amor é uma discussão que vai, que tá anotado aqui, eu acho que é uma outra conversa, outra, outro assunto de palhaçaria, né. Porque o palhaço não é o seu amor, até, até... Ele é também, gente. É também. Eu só te falei isso pra não perder. Então, assim, a Fabi tem razão no que ela diz, né, do jogo e como você reverte no jogo. Desculpa te cortar só pra te pôr essa coisa pra não passar, senão depois a gente não falava. Pututu, a gente vai falar disso e eu acho que isso é uma conversa à parte. Diz, Fabi. Não, era, era, era isso, assim, que a gente passa por essas situações em todos os momentos e eu só penso que a gente tem que ter, não só mesmo como palhaço, mas em qualquer outra situação em que a gente passa por esse tipo de, de coisa, né, de um abuso que seja em palavras, que seja em ações, enfim, obviamente não tô dizendo numa questão de investida física, aí eu acho que a gente tem mesmo é que buscar as formas que é necessário buscar em relação a denúncia, em relação a, sei lá, revide até, se for possível, mas, principalmente no nosso, no nosso trabalho de palhaça, a gente consegue com a nossa arte reverter essa situação, né, e, assim, a gente só espera que um dia isso não faça mais parte, faça mais parte da prática da nossa sociedade, né, eu penso que a gente tem que criar os meninos para que tenham respeito e amor pelas pessoas, incluindo mulheres, óbvio, né. Olha, o Pututu até disse uma coisa interessante, deixa eu ver se mais alguém falou alguma coisa aqui, o Pututu falou aqui, todo preconceito é inútil, eu acho que a palhaça tem que usar isso a seu favor, por exemplo, falar a verdade e deixar vengonhado essas pessoas, como sempre, brincando. Sim, sim, Pututu, eu acho que, eu acho que o jogo, a gente consegue reverter muita coisa em jogo, eu falo isso porque, porque várias vezes, ó, eu fui palhaço de trabalhar em festas infantis e quantas festas infantis tinha o Bêbado Chato, né, que queria ser mais palhaço do que o palhaço, né, e eu, é claro que eu não estou me colocando, e eu acho que eu jamais conseguiria me colocar numa posição que a Adri está se colocando, porque realmente algo é um assunto que eu acho que é pertinente a gente pensar sobre isso, porque realmente as palhaças devem ser assediadas, né, por, mas eu digo que eu até já, olha, eu já recebi convites de, em festas também, para quererem, né, saber o que tinha atrás da máscara do palhaço, o palhaço desperta também essa curiosidade, mas sim, a mulher palhaça deve ter um problema muito sério quanto a isso, e eu acho que aí ela tem que ter a inteligência e o jogo para reverter isso, o mundo do palhaço, por isso que eu acho que o palhaço tem que, tem que se fortalecer cada vez mais no seu universo para poder conversar nesses assuntos e não é fingir temência, é poder ter saídas em relação a isso, né, está me deixando com medo, só isso, ok, quem está deixando com medo? Lixo. Deixa ele aí, Cabelone, vejo, vamos lá, vamos lá, vamos seguir? Cabelone, quer dizer mais alguma coisa sobre isso? Eu fiquei, quero, Drio, já estou mais calma já, obrigada. A Lana Dias começou agora a ser palhaça de hospital, parabéns Dias, e eu digo uma coisa, a Lana, há uma coisa que às vezes a gente, é uma coisa que eu falo, não existe palhaço de hospital, existe palhaço no hospital. Isso! Porque assim, bonito isso. Eu sou palhaço e aonde quer que eu vá é o meu picadeiro, então se eu estou no hospital, lá é o meu picadeiro, então, eu falo isso até para a gente entender que às vezes a gente fala eu sou palhaço de hospital e o palhaço de hospital é diferente do outro, não, nós somos palhaços e por acaso o teu palhaço resolveu caminhar e passear pelo hospital, mas aí é outra, outra live, outro papo, vamos voltar aqui e vamos ver, até porque o nosso tempo está corridíssimo, está corridíssimo, mas eu não sou assim tão engraçada, sabe? Mas quem é engraçado, Lana? Isso já foi ótimo. Lana! Parabéns! Isso já foi ótimo. Isso é outro papo para outra história. Beleza? Vamos ver. Oi? Ela desceu. Oi? Desceu. Pai, larga ela, esquece ela que ela vai embora. Não olha nos olhos dela que ela sente o medo. Ok? O Espichos sente o medo. A parte do Messa dele. Agora, silêncio que eu vou pôr aqui, nada mais, nada menos que aquela que foi minha mestra, aquela que me ensinou muito, também uma desbravadora, aquela que ela talvez seja uma das primeiras palhaças do Brasil, ela, aliás, ela deve, não digo que ela tenha sido a primeira palhaça do Brasil, porque a gente vê, tem Ené, tem Chamego e outras mais, mas a Val, vamos dizer que depois dessa questão de, quando o palhaço resolveu sair das donas do circo e teve desbravadores, como o nosso querido Roger Avanzi, que resolveu enfrentar o mundo circense para falar, não, eu vou, eu vou ensinar meu mundo da palhaçaria, a Val estava nessa turma, na primeira turma, então a Val, ela é a primeira palhaça no Brasil, nesse novo universo de palhaços que saíram das lonas e ganharam o mundo. Val de Carvalho, Val de Carvalho, da Companhia do O, parceira da Luciana Viacava, Val de Carvalho, também dos Doutores da Alegria, tem uma filha linda que trabalha no Cirque de Soleil, né, família virou de circo, a Val resolveu virar de circo, levou, levou todo mundo da casa dela, né, olha só. Val, te amo, vou pôr aqui as palavras do Val, da Val, Val, preste atenção, a minha mestra querida. Olá, pessoal, bom dia para quem é de dia, boa noite para quem é de noite, aqui quem está falando é a Val de Carvalho, palhaça Xaveco Flinco, muito tempo, né, e é engraçado, as pessoas quando me perguntam o que é ser palhaça para você, né, vejo muita gente explicando com muita, muita poesia, muita coisa linda, né, muita coisa lúdica, e quando me perguntam, eu também sinto tudo isso, sabe, eu sinto muita poesia, muito tudo quando eu sou palhaça, mas quando me perguntam o que você sente, quando você é palhaça, eu gosto de dizer que o que eu sinto é muito trabalho, sabe, porque antes de ficar só exemplificando todas essas coisas que o palhaço é, que é uma coisa linda, maravilhosa, poderosa, com essência, né, eu vejo como uma profissão, como uma outra qualquer, sabe, que exige muito estudo, muita dedicação, muita pesquisa, pesquisa, aliás, ele é uma fortuna de pesquisa para quem quer estudar, né, eu digo isso porque tem muita gente, assim, que faz aí três cursos de poucos meses e já se veste e diz que é palhaço, sabe, desculpa, mas você está brincando de palhaço, né, porque ser palhaço para mim é uma profissão que me exige muito, muito, né, você tem que estudar música, você tem que estudar alguma habilidade ou se você não vai trazer nenhuma habilidade, sempre tem uma pesquisa a ser feita a respeito dele, né, e o que é muito maravilhoso, você pode estudar a vida inteira e você não termina os estudos porque ele é infinitamente, infinitamente possível, né, cheio de possibilidades. Então, assim, eu vou até, eu vou, é interessante que, para mim, responder essa pergunta que o Silvio me fez, que eu sempre gosto de falar bastante nessa questão de ser um profissional, é uma profissão, sabe, então, assim, eu, eu, como eu tenho uma ligação com o Roger Avanzi, o Palhaço Picolino e o Silvio também, então, eu fui atrás de um texto que ele escreveu, inclusive, isso está publicado no livro do La Mínima, que o Picolino escreveu e me surpreende porque é mais ou menos, bate muito com o que eu penso, né, ele começa o texto assim, ser palhaço é uma profissão, então, o palhaço é um profissional, tem que aprender muita coisa, saber muita coisa, muita gente acha que é só colocar uma pintinha no nariz e já é palhaço, mas não é assim, eu gostava de ensinar o Beabá do começo mesmo, eu ensinava, inclusive, o vocabulário que é importante, muita gente do circo, dos tradicionais, não queriam escola de circo, principalmente porque acreditavam que a arte do palhaço não se ensina, quando comecei a ensinar, algumas, alguns circenses vieram falar comigo e me dizer que eu estava errado, porque acreditavam que o palhaço tinha que nascer naturalmente, eu ouvia aquela charamela deles todos, mas ficava quieto, pois não gostava de causar atrito, o meu pensamento era outro, ninguém nasce sabendo, todo mundo tem que aprender, o palhaço também, não basta nascer com o dom. Val, a Val mandou uma aula para mim, e eu reparti a aula da Val em três testemunhos, porque eu vou explorar a Val até não sei quando, e eu vou trazer a Val ainda aqui para um bate-papo, então Val, você falou muito mais coisa e essas coisas eu vou usar ao longo das nossas conversas, mas olha o que ela fala e olha que interessante, porque a gente às vezes vê o mundo da palhaçaria, todas essas histórias fantásticas e maravilhosas, que o palhaço é lindo, maravilhoso, mas por trás de um palhaço todo o trabalho que tem. Eu imagino agora falando da palhaçaria feminina, ainda mais ainda, essas desbravadoras como Val, como Caroline, além dela estudar palhaço, elas tinham que refletir agora, José, como que eu vou fazer uma palhaça se eu estou estudando palhaço, né? Então, enfim, deixa eu só mandar um beijo para minha tia Mery, beijo tia Mery, para o Wagner Aguirre, para o Ari, para o Tenente Claudino, que daqui a pouco nos dá o horário de quanto falta essa live. É mesmo, ainda bem que ele entrou. e a Lana falou que ela já fez dois plantões, olha só. Além de palhaça jardineira. Jardineira, maravilha. Piadinha ruim, hein, Silvio Nessias? Tá bom, vai. Continua. A gente tem uns sete minutos, creio eu, passando muito rápido. semana que vem vai ter a continuação desse bate-papo que tem muita gente para falar. Diz, Fabi. Pututu colocou aqui, né? Normalmente, para fazer o bem, temos que lutar contra o mundo. Há que se ter coragem, Pututu, que é osso. Todos que iniciaram neste ramo, acredito que até hoje encontram inúmeras adversidades. Veja o testemunho das palhaças. E aí, eu anotei, né? Lembrei de uma coisa que a Val acabou de dizer, né? Da fala do Picolino nesse texto. Que quando ele resolveu ensinar essa arte, muitos foram até ele, né? Botando uma negativa em cima dessa ação dele. E eu penso que o intuito dessas pessoas era realmente algo que era particular do circo e que, né? O Roger Vanzi estava abrindo. E aí, eu penso que Roger Vanzi também estava abrindo isso pra que realmente as pessoas aprendessem a fazer. Então, então é isso, Pututu. Fazer o bem não é fácil. Você tem que ter coragem, você tem que ter força, você tem que não ouvir vozes que vão te fazer parar ou te botar pra baixo. E isso é muito difícil. Né? Então, não só nessa profissão. Em qualquer coisa dupla que você resolva fazer. E a questão do Roger, eu conversava muito com o Roger a respeito disso, o Roger falava, né? Isso era uma matéria de curiosidade minha, porque o Roger, ele me dizia que as famílias circenses não queriam que eles ensinassem palhaços, porque eles falavam o que vai ser isso? palhaço não se ensina, palhaço nasce numa luna de circo. E aí, e aí vem esse peso dessa dessa mestra querida dizendo exatamente isso, né? Todo mundo diz palhaço coisas boas, mas é um trabalho de louco. E realmente, era o que, talvez esse era o medo dos circenses, de que quando saísse essa coisa debaixo da luna do circo, as pessoas não iam entender exatamente o que era o trabalho de um palhaço que precisa saber muitas coisas e precisa estudar muito. Então, até falo para Lana, para esse pessoal, Lana, só dois plantões, você ainda é um recém-nascido no mundo da palhaçaria. Eu estou há 20 anos e eu descubro esse mundo em cada conversa que eu tenho e eu digo que eu não sei nada e eu acho que quando a gente assume que não sabe nada e não fique parado, e aí também aproveitando nessa conversa do Pututu, não é fácil fazer o bem e não é fácil fazer a coisa certa, porque eu acho que a gente tem que ter um respeito muito grande por esses profissionais, por uma Valde Carvalho, por uma Caroline Green que está a desbravar o mundo em relação a isso e aí o que ela falou é para essa voz que ela fala é uma coisa que é interessante, que ela fala assim, se você fez meia dúzia de cursos de uma semana e já acha que é palhaço, desculpa, você está brincando de palhaço. Eu comecei a estudar mágica e aí eu encontrei um cara lá de Pernambuco, o Marcelo de Pernambuco, que resolveu me ensinar mágica, só faltou eu ter que assinar em cartório um termo de que eu não ia contar a arte mágica para ninguém, comecei a estudar, só que eu não conseguia dedicar tempo e atenção para aquilo, cada vez que eu ia fazer uma mágica eu entregava o segredo da mágica para as pessoas, eu era um péssimo mágico. Aí eu sentei e falei, ainda bem que eu parei, tem gente que ganha vida fazendo isso e eu estou estragando a vida dessas pessoas, então ou eu aprendo ou eu não faço. e eu acho que é essa a preocupação que os cincenses tinham e que a Val tinha, mas a gente já está saindo do assunto da palhaça, né? Exatamente, era o que eu ia dizer. É, e até, eu só não... Deixa eu só dar essa dica, porque aí o pessoal já vê que é fantástico, tem uns documentários, tem uma página de um documentário, deixa eu achar que eu anotei aqui, que é um documentário que chama Palhaças do Mundo da Manuela Castelo Branco e do Norla Silva, ela tem duas temporadas, é um projeto maravilhoso e lá tem uma palhaça lindinha, a Michele Silveira, a palhaça barrica, ela diz uma coisa aqui, ó, atrás do nariz vermelho tem uma pessoa que acredita que pode mudar o mundo. Não é lindo? Não é lindo? Não é lindo, não é lindo. não é lindo, não é lindo, não é lindo, a palhaça barrica acabou com nós agora, né? Acabou com nós, acabou, não tem mais live, gente, semana que vem esquece do mundo com o tema. Palhaça barriga disse tudo, deixa eu ver o que mais estão dizendo aqui, alguém disse mais alguma coisa? Anili Pajatowazinski, uau, é? É da Rússia! Não vou conseguir dizer esse nome de novo, eu só sei que ela disse, ser palhaça é lutar contra o mundo e contra as próprias vaidades. É. Bom, tem que doar de si justamente o que o mundo te ensina a preservar. Realmente. Claudino, quanto tempo? Claudino, quanto tempo? Tem pouquinho tempo. Temos, acho que dois minutos, nem mais que isso. Galera, não vou conseguir passar, não vou conseguir passar outros áudios aqui, porque os áudios são um pouquinho maiores. Semana que vem nós vamos fazer e a palhaça o que é, parte dois, certo? Parte dois, e com certeza esse assunto vai bem mais longe do que isso, bobear palhaçaria feminina tem uns cinco episódios, porque as palhaças estão cada vez mais nesse mundo e isso é bom, isso é ótimo. Eu acho que as palhaças estão dando um colorido muito diferente e eu acho que vocês, palhaças, aí um recado que eu dou, preste atenção que vocês estão fazendo, que vocês podem mudar a palhaçaria. Fabi, 24 segundos, dá o teu recado final. Um beijo, gente, até semana que vem, não larga nós na mão, né? Venham. Semana que vem. Venham pra gente conversar mais sobre isso. Semana que vem, então, Lili, te falamos na outra semana. Semana que vem e a palhaça o que é? Parte dois, o regresso. Olha só vocês, a gente ia falar de palhaçaria feminina, nós falamos de um monte de coisa. olha o que essas mulheres provocam e ainda bem que elas provocam e ainda bem que as mulheres dão um colorido maravilhoso nesse mundo e no mundo da palhaçaria, tá bem? Semana que vem, então, a gente continua essa conversa. Obrigado pela participação de vocês, tá sendo muito bom fazer isso. Então, semana que vem e a palhaça o que é? Dois. Tchau! Tchau!